Mais do que nunca eu preciso da sua colaboração, da sua ajuda, para me ajudar a fazer o nosso canal a dobrar de tamanho em 30 dias. Então se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, traga mais um inscrito, porque com o canal ali com 16, 20 mil inscritos, eu consigo ter uma relevância maior para convidar pessoas mais renomadas para fazer lives, para fazer banco do carona. Essa semana eu convidei um diplomata para participar de uma live, para nós conversarmos um pouco sobre política externa. Eu nem iria entrar em detalhes sobre a Venezuela, iria ser algo mais genérico, o que faz um diplomata, o histórico da diplomacia brasileira, porque o Brasil tem essa característica diplomática, mas como ele trabalha na Secretaria do Ministério das Relações Exteriores, ele disse que poderia pegar mal. E basicamente isso acontece porque o nosso canal é um canal pequeno. Se nós conseguimos dobrar de tamanho em até 30 dias, eu vou ter uma relevância maior. Então compartilhe, principalmente o vídeo de hoje com os seus amigos, porque esse é um vídeo que muitas pessoas, é um assunto, muitas pessoas têm um entendimento equivocado, tanto pessoas da direita quanto pessoas da esquerda, que é sobre a política de cotas. E uma dessas pessoas que tem um entendimento equivocado é o próprio ministro da Educação, o Vélez Rodrigues. E eu já fiz vídeos falando sobre a política de cotas outras vezes, eu vou fazer de novo, porque mostra que o nosso próprio ministro não conhece, não entende por que existe. A política de cotas. Só que diferente dos outros vídeos, eu vou dar algumas outras informações, alguns outros detalhes para enriquecer ainda mais o entendimento. Então, recentemente, o Vélez Rodrigues, ministro da Educação, ele disse que ele é a favor da política de cotas, o que é bem legal. Só que ele fala que a política de cotas não pode ser utilizada como um elemento para reparar o nosso erro com a educação básica, e muito menos um erro histórico que nós temos com os negros. Só que essa visão é uma visão completamente equivocada do ministro, mas muitas pessoas, como eu disse, tanto da direita quanto da esquerda, têm essa mesma percepção. Elas enxergam, e o ministro também faz parte, a política de cotas como sendo uma política educacional. Porque quando você fala que é para corrigir um problema da nossa educação básica, você está colocando a política de cotas como uma política educacional. E aí fala, como sendo a outra vertente, fala que a política de cotas é uma política para corrigir um problema, uma injustiça histórica com os negros por conta da escravidão. Isso também está equivocado, porque a política de cotas não é algo social. A política de cotas, ela existe para evitar a perpetuação e também para combater a nossa cultura e a nossa percepção de que existem trabalhos para brancos e trabalhos para negros. Por isso que existe a política de cotas. O cotista, ele não é o maior beneficiado disso. O cotista, na verdade, ele é um instrumento a ser utilizado para combater essa cultura dominante no país, que é que existem trabalhos para negros e existem trabalhos para brancos. Quando você chega num hospital e encontra um médico negro, por exemplo, causa uma estranheza. Mas não, claro que pode ser também motivado pelo preconceito, mas muitas vezes causa uma estranheza porque não é algo comum de se ver. A mesma coisa quando você ocorre algo no dia a dia, no nosso dia a dia, no seu dia a dia, que é incomum que aconteça. Você fica uma certa causa, uma certa surpresa e encontrar um médico negro causa também essa surpresa porque não é comum existirem médicos negros. E por que nós temos que combater esse tipo de percepção? Porque apesar de não existir trabalhos indignos, isso é um traço da cultura protestante que nós interiorizamos, e a cultura protestante fala que não existe trabalho, todo trabalho é digno, desde que ele seja bem feito. Esse é o conceito de trabalho útil. Apesar de todo trabalho ter a sua dignidade, no Brasil nós temos ainda um traço da escravidão muito presente. Nós demoramos muito para sair da escravidão e nós associamos muitos tipos de trabalho, principalmente os trabalhos braçais, como sendo trabalhos análogos aos trabalhos realizados por escravos. E esses trabalhos, que são os trabalhos braçais, eles são menos dignos do que os trabalhos intelectuais. E esses trabalhos braçais, eles são realizados por pobres e por negros, quando não muito a figura do pobre no negro está no mesmo indivíduo. Então, quando nós olhamos esse tipo de trabalho, que é um trabalho menos digno, perante o trabalho intelectual, que é um trabalho mais digno, e nós temos um traço forte também da nossa cultura de dignidade da pessoa, pela dignidade do trabalho que ela exerce, quando nós observamos que os negros, eles fazem apenas trabalhos braçais, nós colocamos que eles são menos dignos, eles têm menos direitos, enfim, do que os brancos que realizam os trabalhos intelectuais. E esse tipo de preconceito, esse tipo de traço cultural, ele pode aparecer de modo explícito, mas muitas vezes ele aparece de modo imperceptível por parte das pessoas. E é por isso que existe a política de cotas. A política de cotas serve para pulverizar essa cultura de que existem trabalhos para negros e trabalhos para brancos. Ah, mas ela desprivilegia, ela vai na contramão, a política de cotas acha que os negros não teriam capacidade de chegar lá sozinhos. Isso é uma grande bobeira, porque se o problema fosse a capacidade dos negros, essa questão já teria sido resolvida, mas ainda não foi. Se dependêssemos do processo do desenvolvimento da educação, do ensino básico, do ensino médio, o acesso dos negros a esses cargos, a essas posições, a esse tipo de trabalho intelectual, demoraria séculos. E é por isso que a política de cotas, ela existe. Para acelerar esse processo, utilizando o indivíduo cotista como instrumento, para amenizar essa cultura, para aos poucos ela deixar de existir, deixar nós termos essa percepção de que existem trabalhos para negros e trabalhos para brancos. E existe uma outra concepção da nossa cultura, que o Jessé Souza, ele fala no livro dele, A Classe Média no Espelho, eu já falei desse livro várias vezes, e eu um dia vou fazer um vídeo falando só sobre esse livro. O Jessé, ele fala que existe um racismo racial, que é um racismo que existe entre os negros. Mas é um racismo diferente do racismo dos brancos com os negros. Esse racismo, um dos elementos dele, é o complexo de inferioridade. É a sensação de inferioridade, onde até mesmo os próprios integrantes da família boicotam aqueles que querem ter uma vida melhor ou querem ocupar outras posições. A família de um negro, ela pode achar que ele não tem condições de alçar uma posição de um advogado ou de um médico só pelo fato dele ser negro. Então elas sufocam essas tentativas, a família, ela sufoca esse tipo de esperança, essa vontade, esse desejo dos seus integrantes, e faz isso muitas vezes de modo inconsciente, porque ela acredita que esse tipo de trabalho não é um trabalho a ser realizado por negros. Mas eventualmente um negro consegue chegar lá, chegar até essa posição. Só que mesmo quando ele chega, ele se encontra em um ambiente no qual ele se sente inferiorizado. Por quê? Porque não era para ele estar lá. Ele se sente incomodado porque ele não se sente pertencente àquele mundo, àquele local. Porque como eu falei, não é um trabalho para ele, ele é um trabalho para branco. Então ele é um estranho, aquele é um trabalho para branco, então ele é um estranho que está ocupando, que está em um local que não era para ele estar. Então mesmo com aqueles que chegam lá, eles ainda sentem esse resquício de preconceito, que o Jessé fala que é o preconceito, é o racismo racial. É o preconceito que existe entre os negros, para com eles mesmos, vindo muito desse sentimento de inferioridade. E por quê? Porque eles realizam também um trabalho que é um trabalho na nossa concepção, um trabalho menos digno do que um trabalho intelectual, e por isso eles não conseguem, não podem ter a esperança de ir para posições mais elevadas. E aí você pode, muitas pessoas falam assim, quando eu faço esses vídeos falando já assim, ah, mas o certo seria uma cota para os pobres. Não, não é certo. Isso é uma visão equivocada, porque você está observando a cota como sendo uma política social. A cota para os negros é uma política cultural. Como eu falei, ela visa tirar, acabar com essa percepção de que existe trabalho para negro e trabalho para branco. E visa acabar com essa percepção de que o trabalho manual, o trabalho braçal é um trabalho para negro, e portanto os negros são menos dignos do que os brancos, porque o trabalho manual, o trabalho braçal é um trabalho menos digno. Ah, mas isso não existe. Claro que existe. Muitas pessoas perderam seus empregos, administradores, gerentes, engenheiros, durante a última crise, perderam seus empregos e foram ter que fazer trabalhos braçais, foram ter que fazer trabalhos que não eram, que estão abaixo do nível de capacidade, do nível educacional que essas pessoas têm. Muitas pessoas foram proletarizadas, e há no Brasil um medo da proletarização. Então muitas dessas pessoas que acabaram virando, o engenheiro que virou motorista de Uber, nutrem um sentimento de raiva, de revolta do Estado muito grande, porque acham que o Estado é o culpado pela essa proletarização que eles tiveram. E por isso votaram no Jair Bolsonaro, porque ele era o candidato anti-establishment, o candidato anti-Estado. Porque nós temos essa percepção de que o trabalho braçal é um trabalho menos digno, e quem faz esse trabalho também é menos digno. Só que como são os negros que fazem esse tipo de trabalho, então os negros são menos dignos do que os brancos. Por isso que o indivíduo cotista, novamente, é um instrumento para acabar com esse tipo de percepção. Ah, mas acho que deriveria... É, mas tem a cota para a escola pública, para estudante de escola pública. Isso aí é outra coisa também. Essa é uma cota diferente, aí nós podemos até falar sobre política educacional. Mas a cota para negros, a cota racial, ela é diferente. É uma política, mais uma vez, cultural. Eu espero que dessa vez você tenha entendido. É óbvio que se nós mantivermos essa cota durante muito tempo, também vai representar um problema, porque nós não investimos o suficiente em educação, tanto em básica quanto educação no ensino médio, para que o negro possa, sem a política de cotas, alcançar tais posições. Mas agora eu espero que tenha se ficado claro. Compartilhe esse vídeo, porque há uma percepção muito equivocada com relação à política de cotas. Muita gente fala muita besteira com relação a esse assunto, porque confundem uma política cultural com a política de cotas, com uma política social, uma política educacional. Mas são coisas completamente diferentes. E para finalizar, a última vez. A política de cotas é uma política cultural, ou seja, ela visa acabar com a percepção de que existe trabalho para branco e trabalho para negro. É por isso que a política de cotas, ela existe. Deixe seu like, deixe seu comentário. Você concorda com a política de cotas? O que você acha da política de cotas? Deixe aqui nos comentários para que a gente possa entender um pouco mais essa situação. compartilhe com os amigos e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.